Nós, brasileiros, assistimos a um dos mais bem trabalhados, apenas no desfile de carnaval de toda a história do Brasil. Um alto grau de respeito com a tematização de Jesus, como Ele, Jesus, sempre desejou. Como a partir do sofrimento do povo, longe dos limites das igrejas católicas, que abandonam os jovens ao extermínio da polícia, sem uma ação mais determinante, mais viva, mais concreta. Não deu ênfase, esse desfile inteiro, ao reducionismo milagreiro das igrejas evangélicas, sem compromisso em denunciar a matança dos jovens negros. Com esse desfile, sinto-me mais determinado para continuar a ser cristão. Foi para mim como participar de uma missa solene, profunda, com o sacramento da presença viva de Jesus entre nós. Música Música Música